Ser um pouco mais rápido, Caetano e Edu, só para... Então tá bom, gente, boa noite mais uma vez, pedimos desculpa aí, interferência na interlocução aí com o Instagram, então por isso a gente acabou modificando para o canal do YouTube. Em respeito a vocês, em respeito às pessoas que estão aqui perguntando, e até as respostas aí do nosso campeão Pipo, a gente vai voltar o início do programa a partir de agora, tá bom? Caetano, faz a sua primeira pergunta, por favor, de maneira mais sucinta, Pipo, peço desculpa por você estar repetindo, mesmo também de maneira mais resumida as duas perguntas, do Caetano e do Edu, tá? Acho que foram as duas primeiras que a gente acabou perdendo. Eu queria que o Pipo dividisse com a gente, essa sensação que eu não conheço de gostar de subir, para mim realmente é... Eu não consigo assimilar isso direito, e eu queria entender, conhecer um pouco da relação que ele prefere nessa situação de subida. Cara, basicamente, desde que eu me conheço como ciclista, eu amo as subidas, então eu não sei quando se começou, e sei que não vai terminar, porque eu sempre vou estar apaixonado pela subida, porque é o que eu gosto de fazer, é sair da bicicleta e subir montanha. Então, é o que eu gosto, é onde eu me sinto melhor. E a relação que eu uso, eu estou usando aqui para o etapa 52, 36 e 3011 atrás. Eu acho que me permite, é um meio termo legal, foi o que eu usei no outro... Acho que rende muito bem. E é isso. Muito legal. O Edu vai cansar de vender grupo, amanhã vai desmontar as bicicletas lá na CanoD, só vender 52, 33. Só as 52, é. Bora, é, total. As baícas da CanoD já vêm com 52, 33. Pois é. Aliás, eu estou usando a relação, estou usando a relação de fábrica que veio. Hologram. Exatamente. 30 atrás, você comentou, não é? 30 atrás. É. A maior. Fechou. Eduzão, vamos embora. Edu Rocha. Legal. A minha pergunta, não é todo mundo que sabe, mas o Pipo foi campeão brasileiro em 2014. É um título que todo ciclista brasileiro busca, que é o maior título nacional. Eu queria que ele descrevesse como foi essa conquista, que na minha visão é o principal título da carreira dele. Descrevesse aí a sensação de ganhar, como é que foi a prova e até chegar no pódio. Foi, foi um momento mágico, foram 10 anos de treinamento e que culminou ali. Daqui a pouco estamos fazendo 10 anos do título e parece que foi ontem, de tão fresco que está na minha memória. Eu me lembro, quando nós fomos a Goiás, um mês antes, eu fui com o que chamou, nós corremos lá e Goiás sempre foi um termômetro para o brasileiro. Quem estava bem em Goiás, algumas semanas antes, ia estar bem no campeonato brasileiro. E lá eu era um dos melhores, então aquilo me deu muita confiança. Eu saí de lá acreditando que eu poderia ser campeão brasileiro. E o fato de você acreditar em si mesmo te dá uma força incalculável. E isso é um ponto muito importante, inclusive para ser treinado por nós, não só ciclistas, como todo atleta. Há ramos da ciência esportiva, inclusive que treina somente esse aspecto da nossa cabeça. Quer dizer, você visualizar o teu objetivo e ter consciência de que treinando, planejando, você pode atingi-lo. Isso se deu comigo de maneira clara. Eu saí de Goiás, fui para os training camps da equipe, estava na maior forma da minha carreira e cada dia eu ia acreditando mais que eu talvez fosse naquele momento o ciclista brasileiro mais preparado para vencer a prova num circuito duríssimo, que era o campeonato nacional daqui a uma, duas, três semanas. E quando a prova ocorreu, realmente era um circuito muito seletivo, ia eliminando os atletas a cada volta. Eu sempre estava lá entre os melhores e me sentindo bem e cheguei escapado no final e foi lindo, foi lindo. Cheguei na última volta sozinho e foi isso. É que no Deu Mundial te presenteou com um quadro de campeão brasileiro. Foi, foi. Foi um quadro verde e amarelo, né? Foi maravilhoso. A gente quer fazer ele de novo, a gente quer fazer ele de novo, tá? É. Eu estou esperando desde então. Eu estou esperando desde então ter uma prova duríssima daquele estilo, sabe? Um campeonato brasileiro. Porque quando eu fui defender meu título, inclusive, era para ser ali. Então eu estava muito confiante, eu estava muito preparado. Aí mudou de última hora e foi no circuito plano, num condomínio. E os anos se passaram e a situação ainda não me presentou com uma prova montanhosa. então talvez se esse ano for um circuito seletivo, eu possa disputar. Embora ciclismo é isso. Você pode... Ah, é? Legal. Marigás dizem que é duro. Tem muito vento. Agora, mas ciclismo é simples. Você pode estar o melhor, o mais forte que você, às vezes, não ganha, porque é algo muito estratégico, vai do dia. Então a gente... A gente tem que estar preparado para o que deve é. Muito bom, muito bom. Fabião, vamos lá, cara. Sua vez agora. Valeu. Eu vi esse quadro, ele é incrível mesmo. Pippo, eu vou fazer uma pergunta que é meio na contramão dessa que o Edu fez, porque eu acho que esse feito que você fez agora, eu acho incrível. Lógico que eu não sou no nível, não sou esses monstros aqui que estão aqui entrevistando. E o que eu mais acho interessante, eu sei, em que cidade você mora, eu sei, os seus treinos acompanham você por Instagram e tudo mais. E você mora aqui no Brasil, você mora aqui em Campinas, você treina aqui nessa região. Como é que você chega numa prova dessa que é duríssima, com montanha, todo dia, e você faz o que você fez com o francês ou com os outros caras que treinam na montanha direto, né? Como é que é possível isso? Para mim é um feito incrível. Naquelas montanhas, né? E não é qualquer montanha, você não vê isso? Delícioso. Eu... Eu tenho que falar que você é amigo do Chia Morro, que não é suficiente nessa hora. Não, é verdade. Talvez a única hora que isso não venha em meu favor, né, mas deixa eu te explicar o que eu fiz. Eu passei seis meses moldando o meu treinamento exatamente para o que eu ia enfrentar na prova. Então, eu subia muito, eu comecei a usar o mountain bike também para conseguir acumular subidas mais longas. Porque as campinas, no mountain bike, você consegue achar subidas de 25, 30 minutos, coisa que na road você não consegue. Então, eu usei muito mountain bike e eu usava muito o medidor de potência como uma ferramenta muito valiosa. Porque eu sabia que para eu estar entre os primeiros em uma prova daquele nível, eu teria que estar imprimindo entre 5,5 a 6 watts por quilo por 30 minutos. Mais ou menos, eu tinha essa noção. Então, eu moldava a estrutura dos meus treinos da seguinte forma. muito volume e alguns intervalos sempre mirando essa janela de potência. E por esse período determinado. E fui crescendo e fui atingindo isso e isso foi me dando confiança. Porque, no fundo, a tua potência é a tua potência. E se você está fazendo no plano, na subida, não vai mudar muito. Quer dizer, você vai conseguir imprimir esses números. Se você estiver com peso bom, estiver em forma, você vai estar lá brigando. E foi isso que aconteceu. Embora eu morasse, eu moro em Campinas, eu não fazia nenhum treino que não tivesse menos de 3 mil de acumulada. Que era o que eu estava enfrentando ali. Então, eu tentei simular ao máximo aquilo que eu enfrentaria na Europa. E deu certo. Legal, legal. Que legal. Excelente. Vamos embora. Francesco chamou. Onde é? Onde é, o Via? Onde é? Onde é, o Via? Onde é? Onde é, o Via? Eu queria perguntar para o Pippo, para que ele conte um pouquinho para a galera que também me pergunta muito. E o Pippo é uma das pessoas mais certas para explicar. Ele foi convidado por um hot-huge, uma das provas mais duras, acho que do mundo, com muita altimetria, só montanha. E ele veio, afrontou um pós-Covid e teve que mudar completamente sua preparação física e mental. E o que mudou nesse pouco termo de preparação que ele teve para se preparar e vencer o hot-huge? O que mudou basicamente foi foi o seguinte, eu saí de um período que eu estava super em forma, a gente tinha corrido junto em Goiás, eu estava andando super bem, então eu estava confiante, eu ia continuar a minha preparação, ia chegar muito bem, ia chegar uma moto, estava tudo dominado, estava tudo sob controle. Aí, porra, fiquei doente, fiquei mal, fiquei duas semanas, fiquei acabado, peguei Covid, falei, ferrou. a motivação foi lá embaixo, aí eu sentei, falei, vou ter que voltar à mesa, desenhar aqui minha volta e ter o objetivo de chegar em forma bem naquela semana. E o que eu fiz? Eu fiz volume, eu fiz volume, confiei de que a base que eu tinha feito no ano, que eu tinha rodado muito, eu fiz uma base enorme, eu confiei que ela ia estar presente quando eu precisasse dela, embora eu não fosse usar nenhuma intensidade até aquele momento. então foi uma questão de confiança do processo, mais do que certeza de que eu estava fazendo a coisa certa. Então, eu fui fazer volume, 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 recuperando o condicionamento físico e a prova foi ali depois de seis semanas da Covid. Nos primeiros dois dias eu sofri muito, eu sofria para ficar na roda do francês que falava, não vou aguentar. Aí eu lembro que nós conversamos, falou assim, calma, você ainda atingiu o teu pico na metade para o final da prova e o francês já está no pico dele. Segura firme na roda dele e não sobra que você vai ganhar. E daí, na etapa rainha, que é a etapa mais longa, na última montanha da etapa rainha, toda aquela base que eu tinha feito parece que veio e respondeu ao meu chamado. E ali tudo mudou. Ali o francês de digital ritmo passou a ser, a acompanhar o meu ritmo. e ali eu comecei a imprimir a minha posição na prova e foi ali que eu comecei a ganhar vantagem, inclusive moral, para o dia seguinte recuperar a liderança na classificação geral. Que legal. Que máximo. Que máximo, cara. Vamos lá, Renatinha, sua pergunta. Gente, só para avisar, eu fico de cabeça abaixada aqui porque eu estou hoje ainda resolvendo isso, não é descaso não. O Pipo, que nem eu te falei, eu fui acompanhando você lá na prova, é muito emocionante mesmo de ver a sua emoção, a sua alegria e eu sempre gosto de olhar o lado da família. Sei que são todas as provas que a família consegue estar junto, mas eu imagino o quanto especial foi você ganhar a prova e a sua esposa e a sua filha estarem lá curtindo cada etapa com vocês, com vocês todos juntos. Sim. Eu queria que você contasse um pouquinho de como é que foram os dias de vocês lá juntos, tinha vídeo dela esperando por você, passando, quando eu via, ele está aí primeiro, né? Eu fiquei super emocionada, eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa experiência de viver tudo isso junto com elas. foi incrível, porque eu consegui trazer ela para realmente entender o que um ciclista passa em uma prova e etapas. É uma coisa assim, é uma bolha, uma espécie de bolha, você só, você está, é mágico, é mágico, todo ciclista tem que competir em uma prova e etapas um dia e a Carol no final, a minha esposa, saiu mais esgotada do que eu, ela não aguentava mais, ela pulou a última etapa, foi para cá, foi embora, na última etapa falou, chega, eu já tive bastante, porque claro, quem está na caravana é muito pior, você fica dirigindo 180 quilômetros pelas montanhas com filha atrás e a minha filha, ela ter essa experiência de acordar, ver o papai se aprontando, ver o papai chegando na largada, de cidade após cidade, as largadas, isso eu, eu pessoalmente, assim, foi algo que me emocionou, tem que ser isso que ela nunca vai esquecer, isso vai moldar, inclusive, as aspirações futuras dela, do que que ela pretende fazer, se ela tiver a opção de seguir uma vida esportiva, eu acho que isso vai, talvez, definir a direção que ela vai seguir, porque ela ficava muito emocionada, ela queria, ela acordava antes do horário para me ver, sair, para não perder minha chegada, então, ela estava assim, eufórica, então, eu tenho certeza que isso, que isso, que isso marcou, e uniu a nossa família de uma maneira, de uma maneira especial, porque foi tenso, eu estava perdendo, depois eu estava ganhando, daí, minha bicicleta estava dando problema, daí resolveu, daí eu ganhava de novo, eu atacava, o francês não atacava, foi tensão absoluta, mas foi maravilhoso, foi maravilhoso, e é isso, foi uma experiência que dinheiro nenhum no mundo pode comprar, porque ter a família do teu lado, e ter a tua filha te incentivando, a tua mulher também, é algo que nos dá mais força. com certeza, com certeza, vai ficar prazer, viu? Isso é um momento que congelam na cabeça da gente, né? É. Você vai ver que isso aí é atemporal, viu, Pipão? Sem dúvida. Bom, o Caetano caiu, né? Vamos seguir, então, Edu, vamos embora, essa segunda pergunta, Eduzão. Vamos lá. Eu estou com, a gente sei que acompanha também o ciclismo no mundo, você vê aí, surgir aí novos caras, ícones que estão surgindo agora, eu queria que você me falasse sua opinião dessa galera que está correndo outras modalidades, queria citar o Matthew Van Der Poel e o Pidcock, que pra mim hoje são os dois melhores ciclistas da atualidade aí, e de futuro também, eu queria que você comentasse essa questão da multimodalidade como uma modalidade agrega na outra, e se você acompanha esses caras nas provas que eles estão fazendo, tanto na estrada, quanto no ciclocross, quanto no mountain bike. Acompanho, sem dúvida, eu acho que hoje em dia não tem como acompanhar, porque é um feito tão inovador, diferente daquilo que nós pensávamos há 10 anos, por exemplo, e algo tão bonito de você ver um atleta multicampeão em várias modalidades, é maravilhoso, e porra, o que falar, são atletas fenomenais, imagina a disciplina que você precisa ter, e a concentração para você conseguir estar mais alto nível, porque no fundo, você está pedalando, mas são esportes distintos, por exemplo, o mountain bike é muito diferente dos esportes da estrada, que exige muitas outras características que o ciclo não exige e vice-versa, então o sujeito conseguir disputar uma medalha de ouro em um campeão do mundo em duas, três modalidades, isso daí é, você tem que, realmente pode considerar os melhores atletas do mundo mesmo, em todos os quesitos, então, sem dúvida nenhuma, é admirável. legal. Eternão, obrigado pelo teu esforço de ter voltado, eu pulei para você, passei o pedal para o Edu, e por toda a nossa amizade, por favor, é a sua vez para perguntar. Obrigado, hein? Ô, Pippa, eu queria entender para um leigo que eu sou do... Eu vi que você ganhou seis das sete etapas, né? Sim. E a diferença de tempo de você do segundo colocado foi um minuto, um segundo e quarenta, um segundo e meio. Eu não entendi direito, quer dizer, você ganhou seis etapas, mas sempre foi só um segundo e meio do segundo colocado. Como é? Dá para você explicar um pouco sobre isso, sobre essa sua vitória e sobre o segundo colocado? Eu fiquei bem confuso e queria entender um pouco melhor sobre isso. Cara, eu acho que eu fiquei, assim, no final, talvez uns oito minutos na frente do segundo colocado, se não me engano. Eu acho que foi isso. Mas o que aconteceu foi o seguinte, aí que talvez você tenha se confundido, porque ele... Eu ganhei a primeira etapa e vesti a camisa de líder. No dia seguinte, ele, na subida de Tins, que é uma subida de 30 quilômetros, ele colocou um minuto e meio na minha frente. Aí eu tinha esse déficit a recuperar nas outras etapas. Na etapa rainha, que foi a próxima, eu cheguei, mas cheguei um segundo na frente dele, então não contou. Aí no contra-relógio do Alpe d'Oes, eu tirei um minuto e meio dele. Foi o meu grande dia ali. Eu fiquei a seis segundos da liderança. Nossa! Depois, no dia seguinte, eu ataquei ele no Granon e recuperei mais tempo. Depois eu fui ganhando as outras etapas e fui acumulando tempo, na geral, até terminar com essa vantagem de seis ou sete minutos. Não sei exatamente quantos, mas foi consequente. E isso me faz acreditar que ele começou muito forte. Que aquilo que eu disse, que nós estávamos conversando com o Chamon, ele já não aproveita. Você tem que planejar muito bem o teu pico de rendimento. Você não pode começar na primeira etapa no pico, porque você corre o risco de ter um desempenho decrescente no final. Porque são etapas longas que te minam. E ele era um atleta muito ofensivo. A primeira montanha ele já batia. Toda a etapa era assim. Ele atacava, ele atacava. Tanto é que ficávamos nós dois o dia inteiro juntos. Um tentando largar. Quer dizer, ele tentando me largar e eu sofrendo para não sobrar, no começo. No começo. Quer dizer, eu não imagino a energia que ele tentou gastar para me largar nessas primeiras duas etapas. Entendeu? Então, e ali a fatura chegou. Talvez, não sei, ele é novo ainda, tem 26 anos de idade, eu acho, e talvez possa aprender um pouco mais com a corrida, no sentido de poupar um pouco mais a tua energia, que é fundamental. Porque nós não temos uma quantidade infinita de fósforos para queimar, como dizem os americanos. Quando você gasta algo, você sempre, você sempre pode correr o risco de pagar a conta no final. Só para não querer atrapalhar o próximo, mas só para entender isso daí, como é que você calcula o seu gasto de energia no primeiro, segundo, terceiro dia, então? Como é que você faz esse cálculo? pelo meu medidor de potência, ele marca exatamente quanto foi meu gasto de energia, a intensidade que eu dei, e isso, ele é um instrumento muito, muito valioso nesse sentido. A potência que eu gerei, a potência normalizada que eu imprimi, e eu vi que ele estava andando muito forte, muito forte, assim, eu estava na roda e estava fazendo números absurdos, coisa que a gente vê os caras do Tour de France fazerem. E falei, pô, esse cara não é possível que vá fazer sete dias assim, isso não existe, sabe? Eu só pensando isso, cara, me atacou, o que é isso? E não deu outra, porque da partida, depois da etapa rainha, ele já começou a cair, quer dizer, foi com muita sede ao pote. Isso aí. Bom, vamos lá, Fabião. Você agora, por favor. Primeiro assim, vocês competindo, mas as fotos, vocês estão sempre se cumprimentando quando chega, um clima super legal, super joia. Eu tinha duas perguntas super simples, a primeira é nessa etapa de contra-relógio, você tinha uma outra bicicleta, você usou uma bicicleta daquela de contra-relógio? E a segunda, eu fico sofrendo aqui com as com as penitências que a minha nutricionista me dá e eu vi que depois das provas você mandava para dentro uma pizza, um negócio, cada negócio maravilhoso, cada negócio incrível. Já vai trocar, eu mostrei, vai ser incrível. Bom, deixa eu falar antes do contra-relógio. Foi um contra-relógio no Alpe do Eze, né? E como é um contra-relógio, na verdade, eu me expressei errado, não é um contra-relógio, é uma crono escalada. Então, foi a minha falha. Então, não, nós usamos a bike de estrada, preferencialmente com uma especificação mais leve possível, e é justamente essa daqui que está atrás de mim, que eu vou usar com a mesma especificação que eu vou correr o ETAP. Então, foi isso, e quanto à alimentação, cara, eu gastava em torno de 4, 5 mil calorias por dia, e se você for ver, uma pizza tem o quê? 1.200, 1.300 calorias no máximo. Aquelas pizzas europeias com massa fina, molho de tomate, um queijinho, e a pizza tem uma relação de carboidrato para a proteína até que muito boa. Então, ela, no meu ver, para quem está fazendo bastante, tem muito gasto calórico, evidentemente, ela promove uma recuperação tanto no nível de glicogênio muscular quanto no nível, vamos dizer, no nível de bem-estar, é ótima. Então, pode adotar. A pizza é um pós-treio excelente. Eu recomendo. Eu gravei aqui, vou mandar o WhatsApp para a minha nutricion. Boa noite. Sem dúvida. Inclusive, eu estava comentando com os meus amigos, com os meus amigos ali que eu pedalo na França, com o pessoal do World Tour, das equipes que disputam as voltas, e eles estavam falando que os macronutrientes de uma pizza de qualidade são fantásticos. Então, ela é rica em carboidratos, tem aquela relação de proteína que um prato de macarrão tem, aquele um para quatro, um carboidrato, um proteína, quatro gramas de carbo para uma de proteína, e, enfim, te recupera o teu glicogênio de uma maneira muito eficiente. E prazeroso também, de boa? Não, sem dúvida, sem dúvida. Isso é um lema na minha, sempre foi na minha carreira. O Fábio talvez compre uma que eu não dei amanhã, mas com um grupo de... Você tem que ter prazer. Mas com certeza ele vai pedir uma pizza até um pouquinho. Pede uma pizza de arite. Isso ali é da vontade. Ele vai começar por o segredo da pizza. Tem que consumir 5 mil calorias, não é? Pode esquecer disso, tem que consumir 5 mil calorias. Amanhã tem que andar lá, né? Se você queimar 1.500 num treino, que é um treino de 3 horas, você vai queimar tranquilamente. Pode comer uma pizza sem problema nenhum. Pode comer uma pizza. Já morreu? Vambora, cara. Está quase dormindo aí. Queria perguntar para o Pipo, que eu ficava acompanhando também, e queria ver quando eles trabalham naquelas batalhas na montanha com o francês, que o francês começou que nem um leão, conversando, porque eles veiam muito conversando. Primeiro eles veiam muito solhando, tipo, um se desafiando do outro, e depois vi o francês que nem um gatinho. O que rolava nas batalhas na conversa aí, mesmo? Cara, rolou de tudo, porque eu acabei, eu estava falando para a Carol, pô, eu estou passando mais tempo do lado desse francês do que do teu lado, porque, pô, me fazia todas, seis horas por dia do lado desse cara, eu não aguento mais esse desgraçado. Mas, mas o diálogo foi evoluindo na medida das etapas. No começo, ele só falava assim, vai, Pico, vai, lava de ombro, vai, passa também, passa. Aí eu falava assim, não consigo, você está andando muito forte, eu não consigo, não consigo te dar o câmbio, né, te ajudar, porque ele queria rodar junto na montanha para a gente abrir mais espaço do grupo. Mas, pô, nós já estávamos três, quatro minutos, ele estava a fundo nas primeiras duas, três montanhas. Aí eu falava, pô, não precisa andar assim desse jeito, e eu não consigo, você está andando muito forte para mim. Aí, beleza, no começo mesmo, as duas etapas foram assim, depois, depois ele já, a conversa mudou, ele começou a falar assim, ó, Pico, você me deixa ganhar a etapa? Como a etapa, ele falou assim, Pico, você me deixa ganhar a etapa? E prometo que eu não te ataco para não tirar tempo da tua classificação geral. Aí, aí eu falei assim, não, eu falei assim, não, não, nós vamos lutar até o final nessa etapa também. Aí, quando ele fez, quando ele perguntou isso, aí me deu mais moral para chegar no pé da montanha e dar uma nele. Nessa hora, ele aprendeu até a falar português, né? Ele falou em português ainda com você, para vir na maquiagem. Eu falei assim, não, senhor, vamos lutar. Chegou a noite anterior, pegou o livrinho, começou a ler, criou as classes que ele tinha que repetir. Mas no final, a gente se dava bem porque ele tem uma característica que, embora tivesse me incomodado muito, porque me levou ao limite, é algo que eu aprecio em ciclista, que é um atleta muito ofensiva, um atacante. Então, é bonito de ver. Tenho certeza que ele está comendo sorvete, pizza na noite, tomando a garrafa de vinho. O Caetano saiu até do ar, não tenha dúvida, então está na Califórnia, já pediu aquela com o abacaxi. Ah, Maranhão. Caetano, desliga o microfone aí, por favor, cara. Bom, vamos lá, depois do chamorro, me ajudem aí. Renatinha. Renatinha, vamos embora. Obrigado, Edu. Menino, só para avisar, a gente está tudo certo no YouTube, eu até liguei uma live aqui no Instagram no Movimento Central e avisei o pessoal para ir para o YouTube, tá? Legal. Então, está tudo certo. Pippo, um pouquinho do que o Fábio falou com relação, né, à sua alimentação e tal, que eu queria te perguntar, era assim, um pouco disso também, né? Por quê? Porque, tudo bem, você estava lá na prova, aí tudo bem, você está concentrado, via que você comia o macarrão e tal, naquela noite, enfim, mas assim, vocês viveram dias lá que antecederam a prova, né? Então, assim, você como um ciclista profissional, é muita disciplina para você manter sua rotina de treinos, porque aí você tem que treinar sozinho, você se alimenta ali, né, indo em restaurantes, aquela tentação de, de repente, comer coisas que não seriam, vai, ou adequados, assim, mesmo fazer passeios, né, com a filha, com a esposa, como é que você consegue equilibrar tudo isso? Conta um pouquinho, assim, da sua rotina fora de casa, né? Eu sou muito, assim, eu sou muito concentrado no meu objetivo, então, é a minha característica, então, eu aviso, assim, por exemplo, estou numa fase, aviso a minha esposa, estou numa fase de preparação, é importante, eu preciso, preciso seguir determinado planejamento, e isso fica muito claro, então, mas, e como eu tenho, eu treino antes, eu tenho uma carga de volume muito alta, isso me permite poder sair, poder comer aquilo que eu quero, poder tomar uma taça de vinho, então, quer dizer, isso, isso eu já estou num peso bom, eu sempre tento perder peso, no período de base, antes do período competitivo, para já chegar num peso bom, e se eu estou num peso bom, tudo que eu preciso fazer, é manter o peso, então, isso, você fazendo volume, treinando direitinho, e, e, e fazendo o básico, né, não comendo excessivamente, comendo para suprir o teu gasto energético, você consegue ter uma vida normal, sem restrição, então, eu procurei ter uma vida, poder equilibrar também, num ser radical, tomar um vinho, comer uma sobremesa, sair, porque também, se não, a gente esquece de viver, esquece de viver, pedala para isso, é, claro, dá prazer, e outra, as coisas sempre, uma coisa sempre motivou a outra, tipo, as vezes eu saio, como para cacete, num restaurante, bebo, como sobremesa, porra, o dia seguinte, me dá uma vontade de treinar seis horas, que não teria dado, se eu tivesse feito dieta, entendeu, ou então, uma coisa alimenta a outra, você precisa ter energia para desempenhar e treinar forte. Tipo, o Fábio é da geração nova de ciclistas, mas você está acabando com a carreira dele, cara, porque, a hora que você falou de vinho, de comer muito, ele começou a abrir um sorriso, cara, que eu falei, acabou, ele não chegou nem na parte, ainda que ele vai na covase, fazer a depilação, sabe, a tosagem, nem chegou nesse ponto, já começou a estambar, cara, mas um vinhozinho, beber um vinhozinho não faz mal nenhum, pelo contrário, uma cervejinha, faz bem, eu gosto, eu gosto, eu tento tomar uma, uma cerveja, uma praça de vinho, aí estou legal. Tipo, você que é nosso convidado, amigos, vocês que estão entrevistando, e todos aqueles que estão, nos assistindo, e respeito a vocês, eu preciso só, colocar em ordem as coisas, a gente tem um problema com a Insta, normalmente a gente começa, às oito da noite, e ao aproximar das nove, a gente encerra o programa, por uma questão de até aprendizagem, para não deixar prorrogar, e as pessoas, de repente, perdem um pouco a concentração, mas o assunto, a riqueza, do convidado, dos convidados, que estão aqui, e principalmente, em um intervalo de tempo, que a gente ficou aí, travado, que chegou a quase 20 minutos, a pergunta, primeiro para o Pipo, Pipo, você suportaria, mais uma pergunta, de cada um, daqui, dos nossos amigos? Fala sério, com o maior prazer. Então tá bom, e meus amigos, vocês estão podendo fazer, cada um, mais uma pergunta rapidinho, para a gente fechar? Então tá bom, peço desculpa, mais uma vez, pelo problema do Insta, tá bom? Vamos começar, sempre na mesma ordem, a ordem do, da, da ordem alfabética, não, vamos lá, nós escutamos, o que você falou para a Dani, tá? Nós escutamos, o que você falou para a Dani, eu não falei nada, a próxima vez, a gente siga o microfone, quando você tiver o ADR, vamos lá. Espero que não tenha sido nada, é um comprometedor. O Pipo, só por um negócio de subida, mas como é que é a sua atitude na descida, como é que, como é que você se vê descendo, você é extremamente agressivo, como é que você se sente na descida? E uma coisa interessante, eu queria saber a tua opinião, qual é a sua percepção, qual é a sua opinião sobre o freio a disco na sua bike? É, eu acho que essas duas, uma completa a outra, na verdade. Eu não sou o cara que desce de maneira mais agressiva, mas eu me defendo, eu não gosto de tomar tempo na descida, não, e não admito tomar tempo na descida, porque é um tempo que você toma sem fazer força, né? Então, é algo que o ciclista precisa dominar na descida, senão ele não, ele acaba perdendo tempo de uma maneira, assim, inútil, né? Porque é frustrante você sobrar na descida, então é algo que eu, que eu não admito, e se alguém me ataca na descida, eu vou a fundo, eu vou busá-lo. Claro, há pessoas que descem de uma maneira extremamente habilidosa que torna a nossa perseguição muito complicada, por exemplo, o Chamorro, quando escapa do pelotão no pico do Itapeva, a gente conhece que só, talvez, no alto da Serra Velha ele vai ser reencontrado, né? Mas esses são casos únicos. Eu me defendo bem na descida, se não for o Chamorro e está atacando, o resto eu me defendo bem. E o freio a disco, eu estou absolutamente convencido da eficácia do freio a disco, não voltaria para a ferradura, e acho que veio para ficar, e é isso, é uma tecnologia que me conquistou desde a primeira vez que eu usei. Eu, ao contrário do que o Chris Frum disse publicamente, eu acho que o freio a disco veio para ficar, e, claro, ainda tem a questão do peso, que ainda, por exemplo, o escalador tem uma bike de 7 quilos, ainda é um pouco pesada, mas isso é uma questão de tempo, um ano, já tem bikes de freio a disco que tem peso abaixo do regulamento da UCI, então isso daqui a pouco é uma discussão irrelevante também, quer dizer, freio a disco é fenomenal, e você sente, sobretudo, a diferença quando está molhado aí, aí é indiscutível, é indiscutível. Isso aí, legal. Vamos lá, Duzão. Vamos lá, e para o lado da música, Pipo, você que é um guitarrista aí, apaixonado por música, assim como eu, eu acompanho muito o skate, o surfing, eu gosto muito do skate, por sinal, e eu vejo que o skate é uma cultura, então, além de ter o esporte em si, o skate tem a música, tem a roupa, que sempre acompanha, e é um estilo de vida, tá? Na bicicleta, eu vejo isso não em todas as modalidades, eu vejo a música acompanhar muito num downhill, num BMX, mas... BMX, é. No downhill, que é a praia do Caetano, aí, a galera curte um som, mas no cross country, pouquíssimo, e no road, não vejo muito isso, assim, atrelado com o mundo, eu não acho, é um estilo de vida, mas não é uma cultura, assim, que eu vejo que tem uma identidade própria, assim, é engraçado de ver isso, né? Eu vejo alguns discos de bandas, tipo o Craftworks, que lançou aquele Tour de France, eu vejo um Creedence com uma capa com um cara na bike, mas eu não vejo um estilo de música de road, assim, você, você, você enxerga da mesma maneira que eu, e o quanto a música te ajuda nos seus treinos solitários, na estrada? Cara, eu enxergo da mesma maneira que você, eu talvez tenha um palpite do porquê, eu acho que o ciclismo de estrada é um negócio, assim, muito tradicional, muito clássico, é como se fosse, assim, o terno e gravata, é, é como se fosse, assim, o terno e gravata das duas rodas, faz sentido, tipo assim, o sujeito vai no fórum e não vai ouvir rock and roll, sabe? E já, já o BMX não, é moderno, é punk e tal, tem essa cultura revolucionária, como se fosse, é, então é diferente, o ciclismo, o ciclismo de estrada é muito mais conservador, e, e os outros esportes são, são mais, é, liberais, eu acho que foi isso. Até pelas roupas, né, tipo, a roupa já identifica, né? Talvez o gravel mude isso, né? Talvez o gravel pode ser que, tenha, porque se você falar, skate music, surf music, não existe bike music, né? Não tem, né? E olha que coisa interessante que é pensar dessa forma também, o quão resistente é o ciclismo de estradas, mudanças, e o quão rápido, por exemplo, mountain bike se adapta às mudanças tecnológicas, e o quão demorado é para uma bike de estrada, mudar, isso faz parte do conservadorismo que também dá aquela mágica, porque a coisa tem muita tradição, é uma carga histórica muito forte que tem esse esporte, quer dizer, antes de nós nascermos, nós tínhamos usando turmalê de bike com tubular no pescoço, entendeu? Então, a gente tem que respeitar que o conservadorismo é britânico, nesse sentido. Então, a evolução vem, mas tem o seu passo. Então, faz parte da beleza do ciclismo, e a música, para mim, no esporte, é muito importante. Nos treinos solitários, cara, nas etapas do Outfoot, eu escutei música. Ah, é? E me dava muito gás. O que você escutava? Eu colocava aquele, tem um fone que não estava para o teu ouvido, chama aquele Aftershock, sabe aquele que é bom no Conductor, que coloca assim, atrás do ouvido, e eu li ele com o meu Garmin, então eu não levo o celular. Então, você ouvi o Steve R. Volgan, o que você escutava? É, eu lembro que você me mandou um dia, escuta essa música no Contra Relógio, lembra? Lembro. Aí eu baixei e escutei, claro. Legal. Escutava Steve R. E aí, quando precisava de algo mais, quando o francês me atacava, eu já colocava o ICBC, colocava o ICBC, Guns N' Roses e tal. Legal. Era o repertório todo, o rock and roll tinha que ser forte ali, para... No final, uma música francesa, para matar ele. Não, a música francesa, só depois, quando você estava comendo... Piaf. É, só quando você estava comendo um crepe e tal, ali, e uma musiquinha francesa. Legal. Mas, a música... Inclusive, há estudos que comprovam que quando você está fazendo um intervalo, por exemplo, você está escutando uma música, uma música que te anime, você consegue mitigar a sensação de dor. Então, ela tem esse efeito. a música... Tem muito. Também acho. Ela comprime a tua dor e você consegue push harder. Acredito, tenho certeza, é o caso. Show. Muito bom. Fabião, vamos lá, a sua última pergunta, cara. A minha última. Pippo, como é que você está vendo a molecada vindo, essa nova geração de brasileiro? A gente vê muita gente pedalando, um pote crescendo, e aí, como é que a gente vai... Como é que você vê a gente caminhando, o Brasil caminhando, em termos de altíssimo desempenho, altíssimo rendimento, essas novas... Essa nova geração, ela é maior em quantidade, ela é mais determinada, a gente vai ter uma Brazilian Storm do ciclismo, como teve no Hulk, depois... Eu espero que sim, com certeza, eu vejo muita gente pedalando, se apaixonando pelo esporte. Isso, por si, já é um bom sinal, né? Agora, a gente precisa dar perspectiva para quem está entrando no esporte de uma idade nova, vislumbrar que ela pode ter uma carreira, né? Financeiramente viável no esporte. Então, isso que é fundamental, a criança, o adolescente, ver ali, eu vou ser reconhecido por fazer o esporte que eu amo, e eu também vou conseguir ser bem sucedido na minha carreira, financeiramente, etc. E isso a gente se dá também muito através de empresas privadas, igual a que você comanda, patrocinando os atletas, premiando os atletas por aquilo que a gente faz de melhor. Então, é muito importante esse trabalho que vocês fazem, patrocinando individualmente os atletas, repensando pelos nossos esforços, porque se não for o patrocinador, no fundo, a gente trabalha por paixão, e é muito bom, mas não basta. Boa, ótimo, valeu, cara. Chamorrinho, vamos lá, cara, para o seu parça aí. Queria perguntar para o meu parça, para o Pipo, ele estava com um planejamento muito forte para o Brasil Ride, o mountain bike, queria saber como ficou esse planejamento depois do Hot Rute, o que ele vai competir, se está ainda no planejamento Brasil Ride, ou vai focar o brasileiro de estrada e maratona de mountain bike? Estou estudando o Brasil Ride, sim, estou estudando ainda, mas, mas eu confesso que o calendário do, da estrada saindo aqui, talvez o foco se direcione mais ao, ao campeonato brasileiro de ciclismo, né, que é a minha especialidade mesmo. Eu tenho muito a aprender ainda no mountain bike, na maratona, tenho, 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 tenho um caminho longo e o, e o brasileiro de estrada é algo que eu sei que eu posso ser competitivo, então, eu acho que se eu tornar minhas energias, isso não quer dizer que eu não vá correr o ride, que eu não vá correr o brasileiro de maratona, mas a gente precisa sempre ter um foco ali e eu gostaria de correr competitivamente um brasileiro de estrada novamente, eu quero, inclusive, porque não, correr o brasileiro de contra-relógio, né, eu estava conversando com o Du hoje sobre isso, inclusive, e posso ter uma chance aí de fazer uma medalha no crono, vamos, se eu tenho um mês para preparar, aí, aí, vamos tentar essas duas modalidades, né, aquilo que a gente está fazendo mais, mais, há mais tempo e mais no nosso dia a dia, eu acho que você já está com a cuna da preparação, o primeiro objetivo, tem que ter o primeiro foco, depois. Você está com um bloco bom de preparação depois desse Hollywood, você já está próximo, né, acho que. É, temos um mês, temos o quê? Um mês, né? Depois o brasileiro ainda tem algumas semanas para o Brasil Rádio, dá para emendar, a preparação no fundo. Já está. A resistência, já está, já está. Vai fazer o que chamou? Listo! Renatinha, vamos para fechar aí a sua última pergunta. Eu vou fazer uma que é rápida, eu tenho curiosidade em algumas coisas, desculpa, e a gente tem três perguntas aqui também que são rápidas do pessoal que está nos assistindo. assim, porque eu queria saber, você veio do Covid, bateu aquela insegurança, né, eu tive Covid também, eu sei o quanto que a gente fica cansado, né, depois que você tem o Covid, a prova sua se aproximando e tal, como é que foi assim, é que você foi disputando até a última etapa, né, não é que era aquela coisa, tô tranquilão, né, mas como é que foi assim, meu, você ganhou na hora que você deitou na cama assim, pra dormir, o que que passou pela tua cabeça assim, de falar, nossa, eu fui campeão, cara, assim, primeiro campeão do, né, da prova, conta um pouquinho assim, pra gente dessa sua emoção, comemoração, sua conquista. É, teve momentos que eu, após o Covid, ali nas primeiras três semanas, depois que eu comecei a voltar, que eu pensei que eu cheguei a pensar que talvez fosse o caso de adiar a prova pro ano que vem, porque, eu comecei a pensar que a minha condição física não retornaria, porque foi muito difícil, eu chegava em casa assim, muito, muito cansado, com muito sal na roupa, esgotado, e foi terrível, foi terrível, mas eu continuei acreditando até o final, continuei acreditando e os meus amigos falando, não, você vai, você vai, a forma vai voltar, só continua treinando, fica, persevera, persevera, e foi o caso, depois da terceira etapa, de repente, eu me senti bem, e a partir do momento que eu me senti bem, eu falei, essa sensação não vai embora mais, porque foi aquele ponto de mudança, e aí eu sabia que eu ia melhorar, e foi o que aconteceu, então, quando eu terminei, eu nem acreditei que a forma veio justo quando eu mais precisei dela. Tem um texto seu, no Strava, que é muito legal, que é meio científico sobre isso, que eu achei bem bacana, eu nunca tinha lido sobre isso, quem puder ler, é bem legal, bem legal. É, porque eu, duvidando de mim mesmo, duvidando, eu comecei a fazer pesquisas no sentido de saber quanto tempo eu poderia esperar que a minha condição física voltaria aos níveis pré-Covid. Aí, os estudos mostravam, não focados em Covid, mas focados na questão do que eles chamam de destreinamento, quando você interrompe completamente o seu treino, que os níveis, seus níveis hormonais voltam ao nível de atleta treinado que você estava, mais ou menos na mesma proporção com que você os perdeu. Então, quer dizer, se você ficou duas semanas completamente parado, daqui a duas semanas treinando bastante, você vai ter o teu corpo, os níveis dos seus globos vermelhos, dos seus hormônios, ele vai estar regulado da mesma maneira, mais ou menos, como era. O que você vai precisar trabalhar é a forma no esporte, mas que também tende a ser recuperada. Então, essa procura científica motivou eu escrever esse texto e também me motivou a acreditar de que eu não deveria desistir, porque a forma estava ali, estava justo ali na esquina e eu a encontraria quando eu menos esperasse. Foi o que aconteceu. muito legal. Gente, nós chamamos aí um giro de três rodadas de perguntas. Tem alguma pergunta do pessoal que está assistindo aí? Tem. Tem três perguntas, Pipo. O Bruno Porto falou o seguinte, sobre o campeonato brasileiro, local, tipo de percurso e se você vai participar e quem você considera os seus adversários mais difíceis? Eu vou participar. Eu não tenho certeza, eu fiquei sabendo ontem da data, então não tenho certeza. Talvez o Chamorro tenha ouvido hoje algo a respeito, possa nos dizer, mas eu não sei, não tenho certeza nem do local, nem do tipo de percurso. Eu sei as datas, mas eu não sei o local, nem do tipo de percurso. Eu também não. Não tem problema. E por isso eu também consequentemente não consigo responder a segunda pergunta, porque vai depender do estilo do terreno. Se for muito montanhoso, eu sei quem são os meus adversários. Se for mais plano... A data, só para saber, é de 20 a 24 de outubro, o local é Maringá, pelo que eu vejo aqui. Não, é Londrina, desculpa. Londrina. Londrina, é o que está aqui que a Regina da UCI publicou. Pois é, eu não sei, eu não sei, eu não vi a altimetria. Altimetria. É, também sei. Todo mundo está reclamando se tem um percurso, altimetria, porque para encaixar o tipo de preparação, né? se for plano, vai ser... Se for plano, eu mesmo não estou no jogo, então vai depender do percurso, né? Última análise. Fala no chamorro, fala no chamorro. Chamou a Argentina, não pode. Chamou a Argentina, os caras não deixam. Chamou-se se nacionalizasse, já era o maior... Era o maior... Tinha vestido a camisa verde e amarela. É o argentino mais brasileiro que teve. Tinha vestido a camisa verde e amarela há 10 anos consecutivos, já. É o argentino mais adorado, né? Do Brasil. Verdade. Primeiro passo é virar corintiano, viu, chamou? É? Primeiro passo é virar corintiano, depois... Passar eu passo perto, todo dia ali, né? Imaginando no Coríntio. Verdade. Aí o Alexandre Moretti, ele fez uma pergunta, mas que você já respondeu, falando se você tem intenção de participar de uma prova de mountain bike, aí você já falou que pelo calendário seu, né? Fica difícil. Mas ele falou que quer que você mande um abraço para ele. Alexandre Moretti, um grande abraço e continue treinando duro. Eu sei que você me escreve no Instagram, eu lembro das suas mensagens e é isso aí, cara, não para de treinar e foco nos treinos, vamos lá. Conte comigo. Show. E aí, o Tojo Queiroz, ele perguntou quem é o seu maior adversário agora no Letap, nesse final de semana. Depois de chamou? Com certeza. Boa pergunta. Eu, quando vou competir, eu procuro não pensar em quem vai ser meu maior adversário, eu procuro estar preparado para o que der e vier. Eu realmente não sei quem vai ser meu maior adversário, espero que todos estejam treinados do jeito que eu estou e eu estou pronto para quem estiver. Eu sei que a equipe Swift vai estar aqui, então eu acho que eles, pela força coletiva, vão ser grandes adversários. E é isso, eu não analisei ainda a lista de inscritos, eu nem sei se está disponível. Canibal, Bozó, são esses aí, Pipo. Canibal, Bozó, eu não sei se nós temos acesso à lista de inscritos, Bozó, e é isso, mas a gente, nós já estamos acostumados a correr juntos, Canibal, Bozó, a gente já está acostumado já a bater guidão por décadas aí, então, vai, vai, quem quer que estiver aqui, a gente vai brigar, vai brigar e vamos sempre com muito respeito aos nossos adversários e sempre valorizando esse aspecto esportivo da competição, que é o que torna tudo mais bonito. muito legal. Certeza. E aí, a ultimíssima, o Guilherme perguntou, Pipo, fala um pouco sobre esse com que você ganhou recentemente, quem tem uma série, quem tem uma série de atletas pro turno ranking, não, quem tem uma série, é que ficou escrito errado, aqui, eu não estou entendendo a pergunta. com? O último. Eu acho que é aquele com que tem uma série de pessoas do pro turno que estão embaixo de você, deve ser isso. Tem uma série. Caramba, mas tem tantos que eu nem sei do qual que ele está referindo. Eu também não sei. Não, não, eu estou sacaneando, é porque às vezes a gente vê uma subida que tem algum, por exemplo, onde eu estava treinando lá em início, tem muitos, é o lugar onde muitos profissionais moram e a gente sabe que quando é para subir assim o nível não distoa tanto do que pode parecer para quem está assistindo o Telefrança na televisão, por exemplo. Porque se treinamos juntos a gente sabe que a condição física não é tão diferente. E daí quando tem uma subida a gente gosta de tomar o tempo deles e é isso. E é interessante. Agora falta pegar o Jaraguá de volta. É interessante saber que a gente pode é interessante saber que a gente pode performar. Bom, aquilo foi de e-bike, aquilo não conta. É interessante saber que a gente pode performar igual um cara que foi pó de um Dr. De France também. Entendeu? Então, isso é algo que te motiva. Ele está falando aqui que é um que você postou na semana passada. Tinha... Bom, é que você tem tantos, né? Eu acho que eu sei que foi lá... Ah, perto de início, perto de início. Era uma subida que eu queria pegar ali. Eu queria pegar o tempo daquela subida. Acho que era do Hitport. Também é um companheiro de treino meu lá na França. E eu sabia que eu estava em forma. Sabia que se eu subisse a fundo eu poderia tirar aquele tempo. E foi o que eu fiz. E tirei o tempo. Destronei o... um cara que ficou em terceiro lugar no penúltimo Tour de France. É um amigo aí, Chabonho. Chabonho. Ele é seu amigo aí, Chabonho. Para amigo como esse, não precisa de inimigo. Não é o Chabonho. É o Pinto que é amigo de Chabonho agora, hein? Quente, hein? Já não está nem cabendo na tela, viu? Mas é merecido, hein? Podemos fechar, hein? Sim, o pessoal aí só está falando assim, dando os parabéns para o Pinto, que é um cara muito bacana, um fera. O Zé Ernesto está falando grande Pinto, parabéns pelo feito. Aí o Alexandre, seu fã, né? Esse cara é fera demais, obrigada. Aí está dando os parabéns também aqui pelo programa. O pessoal gosta muito de você, Pico, assim como nós. Na verdade, eu que sou incentivado por tantas mensagens positivas que eu recebo. É isso que me dá força para seguir treinando duro e lutando contra as diversidades. Obrigado, obrigado, obrigado. Bom, primeiro eu queria agradecer o Edu Rocha. Boa, valeu. Que geriu pela primeira vez a gente chamar o Pinto e ele gentilmente aceitou desde a primeira vez. Então, obrigado, Edu. Legal, valeu. O Ernesto é o irmão do Edu, tá? Queridão também. Escalador, hein? Hã? Escalador. Escalador também. É que ele está com tanta tatuagem no corpo que só as tatuagens tiraram os dois, três quilos. Não é, ele tinha. Fica mais aéreo. Queria agradecer o Caetano que está no fuso aí, diferente. Cara, você faz uma falta enorme aqui no nosso dia a dia. Fabião aí, executivo, comanda uma empresa gigante e que tomara que cada vez mais abrace a nossa causa, o ciclismo. Inclusive, hoje é um dia super importante, né? é um dia sem carro. Chamorrão, cara, eu queria, eu vou começar a te ligar todo dia, cara, porque tudo aquilo que você fala, se eu fosse você, brincava de bicicleta e virava vidente, coach, pessoal, cara, você ia ganhar muito dinheiro, porque tudo que você fala acontece. E não é só na sua vida, não, é na vida de muita gente, inclusive do Pipão. Renata, muito obrigado aí, a gente está sempre junto. o Rafa pediu desculpa, chegou só agora em casa. Pipo, você já sabe, já participou aqui do programa, a gente normalmente passa, passa a última palavra para quem é o convidado, que é você. E eu anoto aqui no meu caderninho, parece uma psicografia, né, de tão ruim que é a minha letra. Mas eu não anotei a última frase sua, né, que é correndo atrás dos desafios, vencendo os desafios, né? Qual foi a sua última frase? Aí eu tomei lá. Lutando contra as adversidades, talvez. Exatamente. Para quem, de repente, vê o seu sobrenome, fala, pô, esse cara não tem adversidade, né? Nenhuma. Mas todo mundo tem a adversidade, né? A gente vem para cá justamente para ser melhor a cada dia. Sem dúvida. E sem querer, mas sendo aquele que traz algumas frases repetitivas, né? Repetidas, a gente morre aprendendo literalmente, né? A gente, até o último dia da vida da gente... Chefe, tem até uma frase do próprio Pipo que ele diz que, eu acho que é muito legal de refletir que dinheiro no mundo compra a sensação da vitória, né? Exatamente. O dinheiro não faz a menor diferença na hora que o cara conquista, né? Então, parabéns, Pipo. Exatamente. Obrigado, Caetano. E a sua vitória não é só grande por conta do do Rauch Holt, do Campeonato Brasileiro, que é gigante, né? O feito. A sua vitória é ter... A palavra não é preconceito, mas vencido qualquer resistência nem da sua casa que você pode ter tido, né? Até com a sua família, eu vejo... Quando, às vezes, eu faço lá... Crio... Minhas aventuras, vou até a cidade do Edu, do Zé Ernesto. Para mim, cada passo que eu estou, eu estou mais longe do meu filho, da minha filha, da minha família, e isso me divide durante o pedal, né? E sem querer comparar vidas, mas comparando exemplos, meu pai era um médico trabalhador e um dia eu cheguei e falei para ele, pai, eu quero fazer educação física, né? Há 36 anos atrás. Trazendo aqui para o paralelo, o meu nome não é carneiro, mas a dificuldade para mim, como para o Edu, que saiu de Ribeirão, chamou da Argentina, Caetano, que foi morar nos Estados Unidos, o Fábio ainda conhece um pouco da vida pessoal dele, não vou me atrever a aprofundar, mas eu tenho certeza que a vida de todo mundo quer vencer essas batalhas do dia a dia. E aí você, assim como eu, bateu no peito e fala, não, mas eu... eu quero isso para mim, né? Você tem uma família que te apoia, tua mulher, tua filha, que você não tem a mínima vergonha de dizer que você é apaixonado, né? Nos dias de hoje ainda, que está cheio de homens alfas, no mundo de homens alfas, né? E, cara, várias são as palavras que você disse, mas a maior de todas é a questão da perseverança, né? Porque só na repetição, na perseverança, naquela coisa de você não jogar toalha, é que a gente consegue continuar escrevendo a história da gente, né? Você é um cara que confia nos seus amigos, não só no Chamorro, mas também nele, e foi dividir lá os seus momentos difíceis, e que bom, cara, que você consegue ter desse alimento para interpretar que o BMX é liberal, é punk, revolucionista, e que é tradicional, é um esporte de frac, que o ciclismo de estrada, você tem essa percepção, e não um preconceito, né? Porque muitas vezes, dentro da própria bicicleta, e o Edu, que trabalha com tudo, sabe disso, né? Existe também o preconceito dentro das duas rodas, e você mostra, cara, que bicicleta é apaixonante de qualquer jeito, e que você consegue somar na sua vida com isso, né? Sensibilidade, não só por causa da música, não sei se a sua sensibilidade veio e você buscou a música, veio não, né? Você nasceu com ela e você buscou a música, ou se a música, você desenvolveu a sua sensibilidade, eu só sei que você consegue trazer isso para o esporte e mostrar para as pessoas que a sensibilidade, sim, é importante, haja aqui um campeão, o Chamorro, que mais do que uma vez interpretou, quando ele também, assim como você, sabia no íntimo que ele ia bater o martelo lá e matar a cobra, né? Essa intuição vem com a sensibilidade, que muitas vezes vem com a música, mas com certeza, na hora que você encaixa no esporte, dá essa mistura maravilhosa que acaba tendo essas vitórias aí, não só de troféus, mas de realização pessoal. Acho que eu não vou perguntar para você se valeu a pena lá atrás você ter escolhido esse caminho, porque, na verdade, isso foi só um momento pontual de uma vida inteira que está na tua cara, nesse sorriso aberto, nessas palavras tão sublimes que você expõe, quando a gente está falando aqui de bicicleta há uma hora e pouco, né? Então, cara, eu tenho certeza que valeu a pena você ter vestido até aqui todos os seus desafios. Espero que você tenha toda a saúde do mundo para continuar sonhando, porque, quando você realiza os seus sonhos, você também motiva a gente sair da cadeira e realizar os nossos, né? Então, que você, Chamorro, cara, perdurem aí durante muito tempo. O Fábio chegou a perguntar sobre expectativa. Existe uma expectativa, sim, se a gente ficar falando aqui sobre mercado, Edu, mais do que ninguém, Caetano, que viveu isso, sabe, né? Mas, infelizmente, a gente está muito bem representado por você e pelo Chamorro. Então, que vocês perdurem, 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 até que alguns Chamorrinhos e Pipinhos apareçam por aí, mas por hora, cara, que vocês tenham uma vida longa, sempre protegida e com muitos amigos ao redor de vocês. Muito obrigado por tudo aquilo que você fez e faz pela bicicleta, tá legal? Palavras, as últimas palavras são suas, Pipô. Obrigado, eu que agradeço. Depois desse teu discurso, eu fico até sem palavras. Eu, na verdade, nem sei o que porque eu devo praticamente a minha vida a todo esse esporte. Através dele, eu conheci a minha esposa, consequentemente, eu tenho a filha que eu tenho, eu consegui amigos que são únicos, conheci vocês, interajo todos os dias com pessoas que me motivam, com as quais eu consigo me identificar. Então, é um meio apaixonante. Quer dizer, eu devo muito ao esporte e espero ainda estar nesse meio para sempre, para sempre, até eu estar aqui na terra. Espero poder contribuir, assistir, assistir o Tour de France na televisão, viver o ciclismo, me emocionar com grandes conquistas de outros atletas e poder conquistar algumas coisas, nem que sejam objetivos pessoais, como escalar uma montanha um pouco mais rápido e, no fundo, ser feliz, que é o desiderato de todos nós e promover o bem através do esporte, principalmente. E é isso, muito obrigado pela oportunidade, obrigado aos meus grandes amigos que aqui estão, ao Chamorro, ao Du e àqueles que eu conheci agora, como Caetano. E é isso, estamos juntos e é isso, que o nosso esporte continua a crescer, sobretudo no Brasil e porque ele é fonte de saúde, de amizade e de muita alegria. É isso aí, a gente espera te ver lá em Campo Jordão, chamou também, Edu. Chamou junto, estamos aqui. Caetano conheceu a Dani pela bicicleta, oi, princesa, tudo bem? Está falando com você. Chama, Edu. Giovana, Giovana. Vem cá. Vou fazer ela dormir hoje, ela já ia falar, pai, hoje você que vai dormir. Giovana, que bom que eu tenho aqui ajudar seu pai, viu? Olha lá, estou falando com você. Não sei muito o pessoal do Edu, mas eu, a Renata, é pelo esporte que a gente se juntou, o Chamorro com a Paulinha se conheceu na bicicleta também, também com a sua história com a sua esposa. E que legal, essa é a bicicleta, esse é o 63º Movimento Central, muito obrigado a todos que entraram e saíram, entraram e saíram para escutar esse campeão da vida e vamos por tudo para o próximo, se Deus quiser. Uma ótima noite para todos, uma grande prova para vocês. Boa noite, pessoal. Sexta-feira eu estou aí. Valeu, Duto. Te esperamos aqui. Mais uma vez, obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Obrigada, galera. Tchau, tchau. E aí